Não é foto, é vídeo. Seu programa de arco-íris em Paris. Depois de um dia em que chove e para, chove e para, nós temos aqui um arco-íris. Ó, e o pôr do sol na torre Eiffel. Que lindo, cara. Senhor, obrigada. Um presente mesmo. Aqui não tá dando pra ver direitinho o arco-íris? Vamos aproximar um pouquinho. Agora dá, né? Sintam as cores. Não dá com um belo arco-íris pra premiar um dia chuvoso como esse. É isso aí, pessoal. 12 de agosto, Paris.